Cara, eu tô com medo, vou ter que enfrentar um robozão, vou ter que matar aquele robozão, toma, morra, piu! Peraí, piu, 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 piu! Nem doeu, agora você irá morrer. Toma, piu, piu, puu! Sacalo, morra, Bart Simpson, morra, piu, piu, piu! Socorro, socorro, morra! Vou tentar acertar outro míssel nele. Vai, recarrega e piu! Morra! Você matou meu filho, toma, piu! Nem doeu. Agora você vai morrer. Eu sou resistente contra fogo. Agora, Homer Simpson, você irá morrer. Não se eu deixar! Ô, Homer Simpson, você tá tentando me matar com fogo, morra! Ah, morri! Eu saí da cidade do horde. E eu vim para matar você. Mas matar você. Agora, você irá morrer. Morra, piu! Cara, isso nem doeu. Mas isso que vai afetar seus circuitos. Agora, morra! Ai, meu rosto! Morra! Piu! Ai, meu braço! Ai, longo braço que eu tô segurando na minha minigun. Morra, piu! Essa arma aqui é inútil. Vou jogar essa arma aqui nele. Essa doeu. Cara, eu vou pegar essa minigun. Porque eu sou o mais forte de todos, morra! Você não tá conseguindo me matar. Ai, minha mão! Ai, ai, ai! Piu, 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 piu! Ai, minha mão! Ai, morra! Você não vai conseguir me derrotar. Toma essa! Agora eu vou pegar minha minigun de volta. Pegar minigun! Morra! Morra! Piu, 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 piu! Ai, minha minigun! Não! Eu ainda não morri. Eu ainda tenho mais uma arma. Morra! Míssil telequeado. Isso aqui nem vai me derrotar. Ai! Quebrei meu braço, mas eu ainda estou vivo. Vou girar isso daqui. Girar, girar, girar. Até dar uma pontê... Pontê a ceboa e te matar. Ah! Morri! Eu ganhei! Gente, deixa o like e se inscreva no canal para próximos vídeos. Tchau!